A primeira coisa que você precisa entender de verdade aqui é a pessoa física, ele até pode emitir nota fiscal, mas ele é obrigado a emitir o recíproco, ok? Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Itálio Eduardo, aqui do Grupo Primer. Quero falar com você, fisioterapeuta, que está em dúvida. Afinal, você precisa ou não precisa emitir nota fiscal? Bom, eu vou te ajudar a entender isso rapidinho aqui nesse vídeo. Então, bora lá! Bom, primeiro eu quero te lembrar que aqui nós temos uma playlist exclusiva para você, que é fisioterapeuta, onde nós temos alguns conteúdos muito importantes que vão te ajudar a organizar toda a parte fiscal e tributária do teu negócio, tá bom? Mas então, vamos lá entender essa parte sobre notas fiscais. A primeira coisa que você precisa entender de verdade aqui é se você for pessoa física, nós temos um vídeo falando aqui se realmente compensa ou não, a pessoa física, ele até pode emitir nota fiscal, mas ele é obrigado a emitir o recibo, ok? A nota fiscal, ela substitui o recibo e você pode emití-la através da prefeitura, tá? Mas não é obrigatório. A obrigação é o recibo. Isso sim é obrigatório para todos os pacientes, registrando então todas as receitas do seu negócio. Eu sempre recomendo aos clientes que eles façam o recibo e tenham uma planilha de controle e gestão financeira. Por quê? Isso vai facilitar na hora de fazer a declaração do carnê-leão, que é a declaração que deve ser feita mensal por todos os profissionais para a Receita Federal. Então, isso supondo que você seja pessoa física. Quando nós olhamos então para a empresa, nós vamos trazer essa mesma lógica, porém, olhando para uma personalidade jurídica, para um CNPJ. Então, temos alguns pontos aqui que precisamos entender. Então, nós estamos falando de um CNPJ, então não existe mais a declaração de carnê-leão. Existe uma contabilidade por trás disso que está apurando os impostos, que está entregando essas declarações para a Receita Federal, que está conferindo tudo isso com a Receita, para que você não tenha que se preocupar. Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos compreender que o fisioterapeuta, ele tenha a obrigação de emitir as notas fiscais também para todos os atendimentos, para todos os pacientes, para que eles também possam utilizar esses comprovantes nas suas declarações de imposto de renda, mas, principalmente, para que a contabilidade consiga apurar da forma correta os impostos e para que na contabilidade fique tudo registrado da forma correta. Porque, pensa comigo, se você omitir alguma das suas receitas, o seu caixa na contabilidade não vai bater. E, quando isso acontecer, você não vai conseguir provar a origem desse dinheiro que vai entrar no seu patrimônio. Então, isso é muito sério. Então, sim, o fisioterapeuta, ele precisa emitir, realmente, nota fiscal quando ele é empresa, e aí não há recibo. Entenda, na pessoa jurídica, o recibo não substitui a nota fiscal, que deve ser emitido na pessoa jurídica, é, sim, a nota fiscal, hoje, controlada pelas prefeituras. Então, você vai emitir de acordo com o portal da sua prefeitura. Hoje, muitos sistemas de gestão financeira, alguns próprios para a área da saúde, alguns de gestão financeira mais ampla, emitem essas notas de forma integrada com a grande maioria das prefeituras. Então, isso pode ser um benefício para te ajudar a economizar tempo. Aqui na Prima, nossos clientes recebem um sistema de gestão financeira para automatizar todo esse processo. Então, você consegue gerenciar todas as suas finanças, emitir notas fiscal de forma automática e padronizar tudo isso para você gastar menos tempo com burocracia e gestão financeira, menos papel, menos dor de cabeça e realmente cuidar do que importa, que é os seus pacientes, que é os seus atendimentos e estar cada vez mais atualizado com o mercado para que você continue avançando, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que você possa avançar e você pode assistir os outros conteúdos aqui do canal para que você continue se aprofundando com a gente. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!